Bom, rapaziada, vocês devem estar se perguntando aí por que eu tô todo arrumadinho hoje, tudo bonitinho. Renan, você vai em alguma consulta do médico? Renan, você vai conhecer a sua nova namorada? Renan, você tá indo longe tão bonitinho aqui? Na verdade, na verdade, vocês não devem estar perguntando é nada. Eu só queria começar o vídeo um pouquinho diferente, rapaziada. Hoje é o seguinte, hoje como vocês viram aí, tô começando a realizar um pouquinho de um sonho que eu tinha, que eu tenho na verdade ainda, que é viajar pra fora, viajar pra outro país. Só que pra isso a gente tem que ter documentos e pra isso a gente tem que pagar taxa, depois a gente tem que ir nos lugares e hoje eu vou lá ver se eu consigo pegar meu passaporte. Eu já paguei toda a taxa, já paguei tudo certinho, agendei o horário hoje. E rapaziada, dá pra falar bem a verdade, mano, é tipo, não sei, é uma coisa que eu não tô nem acreditando, porque eu não via como começar isso, tá ligado? Eu não via como ir lá no negócio, fazer o documento, eu não via como eu ir viajar. Resumindo tudo, eu não me via viajando fora do país, só que hoje ainda eu não me vejo, eu não me vejo viajando ainda, só que isso é o começo da história, é o começo de tudo, que é começar a arrumar os documentos, é começar a arrumar todas as coisas pra poder viajar. É lógico, isso não é certeza que eu vou viajar, isso é só o começo, pra gente poder sonhar pra viajar, a gente tem que ter esse documento. Então, eu já tinha o sonho, agora eu tô correndo atrás de poder realizar esse sonho. Mas é isso, não é certeza, que nada é certeza, que a gente grava todo o nosso dia, nosso dia a dia. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve, porque se você não é inscrito, mano, vamos bater 2 milhão nesse ano, ano que vem, não sei, não importa o que importante é você ter assistido nesse vídeo aqui agora. Comecei o vídeo aqui, minha, com o meu quarto. Tá uma zona, tá ligado, acabei de chegar do serviço, E não deu tempo de arrumar nada, já tô correndo pra poder ir lá, porque senão eu daqui um pouco me atraso. Tem que arrumar um monte de coisa, mas é isso, vamos lá comigo, vamos ver se a gente traz esse passaporte hoje e bora pra casa. Cadê todo mundo nessa casa aqui, eu queria contar essa novidade, eu tô tão ansioso e não encontro ninguém nessas horas. Meu, você não sabe o que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora? Esse laranjão seu ficou bonito, hein? Ficou bonito. A camiseta é bonita, né? Aham. Eu tô indo lá na Polícia Federal, vou ser preso agora. Você já tirou o seu, né? O que você tá falando? Do passaporte. Já, mano, já. Nossa, é uma entrevista sinistra, não é legal. Ah, não põe medo, miséria mesmo. Não, mano, eles começam a fazer um monte de perguntas. Ih, mentira, é de boa. O que eles perguntam? Tem passagem da Polícia? Eu não tenho, eles não perguntaram isso pra mim. Eles vão te pedir um monte de documento, se você é casado ou não, sabe? Não sou, eu não sou. Aí, você vai entregar todos os documentos e eles vão fazer uma... Um dossiê. Um dossiê é uma questão, um monte de perguntas que eles têm que fazer pra saber que você é um assassino terrorista. E depois disso, eles te entregam o passaporte e você pode viajar pro mundo inteiro. Lindo demais. Não, mas depois tem um vício também, né? É, mas aí... Aí é outra esquina, né? Ah, isso aí é outra coisa. Hoje você tá tinha um passaporte. É, eu vou lá então. Deseja de boa sorte pra mim, então. Olha lá, mano, boa sorte. O passaporte... Acho que não tem nada, né? Não tem nada, né? Mas eu posso esquecer o documento, então. Não, só não pode esquecer nada. Não, não vou esquecer nada, não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Tô atrasado, tchau. Ti, ouviu o que eu falei, né? E você também tá tirando o seu, né? Imagina tudo nós viajando junto. Ô, falou aí, Tom Léo. Falou, Cardan. Até mais, abração. Com Deus também. Tamo junto. É, nós tamo junto e todo mundo misturado. Tchau. Eu preciso ver o que eu vou fazer hoje, ó. Pagar a conta. Pagar a conta, fazer a conta pra todo dia ter uma... Deixa eu ir, deixa eu ir, tá atrasado. Vai, desgravo, vai, não fica falando, não. Tchau, tchau, tchau. Mano, acabei de parar aqui no posto pra comprar um energético. Eu já tô me sentindo americano já. Sabe por que eu tô indo buscar o passaporte? E eu falei assim, ó, eu quero dois monstros. How are you? I'm finding... I'm speaking English, não sei o quê. E mentira, rapazada. Pra quem não sabe, eu já fiz curso de inglês. Eu fiz cinco anos. Só que faz muito tempo, eu não era criança ainda. Já faz um tempinho. Então eu perdi o costume. Mas eu acho que é o meu sonho pra lá, sério. É o meu sonho. Então esse sonho tá começando hoje. Então partiu lá buscar o meu negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que não é nada muito difícil, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não é assim, demora ainda, né? Yes, no. Deus do céu, eu ainda sei que você é essa. Eu já tô, já tô me familiarizando já. Não, mas você vai ter que ir, eu tenho que ser. Deixa mais coisa aqui. Eu tenho uma notícia boa ou uma ruim, mano. Qual que é a ruim? A boa é que deu certo. A ruim é que também não deu certo. A ruim é que demora 10 dias, eu achei que ia sair de lá com o passaporte. Não, não sai, não sai, demora mesmo. Ah, e vocês não falam essa coisa? E vocês não falam essa coisa pra mim? Ah, 10 dias, a gente não vai fazer isso, você não vai viajar amanhã. Mas eu quero ir hoje. Mas sabe a ansiedade se ele pegar o papel na mão? Mano, deve ser massa. E o pior é que você tá de boa, você tá fazendo só o seu. Yeah, I'm good. Vocês sabiam que eu fiz 5 anos de inglês? 5 anos. Fiz. Aham. Só que faz muito tempo. You man, like man? No. No? I like girls. Shut my mouth. No, 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 no. Oh, yeah. Yeah? Yeah? No, no, no. I don't want. Thank you. Mas eu já fiquei animado, Tiago. Não, é massa, né mano? Nossa. Vou começar semana que vem. Tanto tempo eu me chamo de Tiago. Mas, esse não é chamado de ti, né? É aquele negócio que o cara te taca na salinha. Não, não. Foi bem tranquilo, mano. Achei que ia ser o maior foda, sabe? Eu achei que você nem tava falando comigo, meu amor, se falou Tiago. É estranho, né? Estranho. Não, eu achei que todo mundo colocou medo. Não, vai ser uma sala de um cara bravo, não sei o que é isso. Pois, fi, isso aí é a hora que for fazer o visto. Ai, tem tudo isso ainda. Mas você passa de boa. Passa, será? Se o seu trabalho, deixa. Será? Ajuda, ajuda. Ajuda. Olha o que você tá falando, hein? Ô, miado, já. Tem o meu que foi fazer e passou. Deu certo? O bom que o Renan, eu vou fazer tudo, aí ele vai passar a dica pra mim, pra mim não tem problema. Não, mas lá foi cegado, só documento. Você não passa. Por quê? Com essa cara de louco, seu rei. Eu cortei o cabelo hoje. Eu cortei o cabelo, é verdade. Eu já dei o tempo até de passar lá, cortei o cabelo ali, fiquei bonitinho. Olha, cara, eu tô daqui. Mano, você é lindo, ficou bonitão, hein? Você viu no story, né? Eu vi, mano. Mano, não tem nada a ver eu no story com o pessoalmente. Ficou mais bonito assim. Gostou? O iPhone ajuda, né? Não, vamos mostrar aqui pro pessoal, que às vezes eles não estão entendendo o que tá acontecendo. Olha aí. Ah, você tá apontando pra mim, eu tô dando celular. Ficou com a cara. Olha como que eu fiquei bonito. Deixa eu ver. Mano, ah, cara, voltou. Olha isso aqui. Vê se agora parece, não tem nada a ver. A foto tá bem bonito, parece que tem vinte e orelha. No Instagram é uma propaganda, né? É, a gente ficar carcava. É, a pessoa... É, a pessoa é nossa, velho. É, a pessoa é nossa. É, a pessoa é nossa. O que você está fazendo, hein? Vamos lá, velho. Sim. Onde você está indo? Vamos lá, velho. Eu tô pegando o clima já. Você tá pegando o clima? Eu também. Fui lá pegar o passaporte, mano. Achei que ia ser pronto já, mas não ficou. Não, não ficou. Demorou um tempinho, mas quando sair é rapidão. Bom, foi de boa. Só de entregar os documentos, só e... Só, mano. Só, é só entregar os documentos. Só, só isso. Então, let's go, baby. Let's go. Let's go. Where are you going? Jardim, né? Vai. Where to go? Eu per... Eu vou de gol. Você vai de gol? Não, eu falei assim, ó. Where are you going? Tu vai pegar... Eu fiz inglês já. Where are you going? I'm going. I'm going. Where are you going? I'm going. Aí, ó. Where are you going? Rapaz, o Thiago também é bom, hein? Pô, mas tá bom, velho. Tá bom. O negócio é importante que deu certo. Mas eu fiquei feliz porque ganhar um passo pra gente poder mudar novos ares. Mas quem sabe, né? Ou, com certeza. Quem sabe, não vem uma viagem, né? Isso, quem sabe. Né? Tá bom, tá bom. Mas esse vídeo é só porque eu fui lá fazer um documento mesmo. Não deu certo, assim, em partes, né? Daqui a 10 dias chegar o documento novo, eu vou fazer outro vídeo. Chegou o documento. E é isso aí. A gente faz vídeo todo dia e tem que fazer um dia dessas coisas. E o joelho? Tá no lugar. Eu vi hoje que morreu um cara. Aí eu acho que o joelho dele tá bom, porque ele não morreu com os dois joelhos. Aí ele morreu sem braço. E assim tá bom. Se eu tirar o joelho dele totalmente, fica bom, né? É, e assim vai, né? Assim é. Mas é isso, rapaz. Eu deixei esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. E aí, como eu falei, não tem nada em vista, não tem nada pronto. E sabe, tem uns documentos. Quem sabe um dia der certo. Eu já tô com o documento pronto. Então eu não quero fazer isso em cima da hora. Obrigado. E valeu. Falou, até o próximo vídeo. Daqui a 10 dias chegar. Curta.